Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal Abertura Simples. Bom, hoje eu queria compartilhar com vocês um vídeo que eu recebi no WhatsApp pelo nosso cliente Sérgio Diegas. Sérgio, um grande abraço, obrigado por ter me mandado o vídeo. Eu vou rodar o vídeo para você ver aqui qual foi a sacada do cara sobre empreendedorismo. Em um minuto ele vai dar uma aula para a gente. Vamos lá, roda o vídeo aí. Minuto do empreendedorismo, está desempregado no Rio de Janeiro? Então eu faço o seguinte, arruma R$10 emprestado, vai para a Central do Brasil amanhã e compra uma mala de água mineral e meio sapo de gelo. Pega tudo e vai para a Copacabana cedo. Chegando lá, lá se vende uma água por R$4,00, R$5,00. Vamos considerar que eu vou vender tudo a R$4,00 e vai tomar duas águas. São 10 águas para vender a R$4,00, são R$40,00, tu investiu R$10,00, são 300% de lucro. Então volta para o centro, compra um isopor de 25 litros, por R$18,00, sobe R$22,00. Então vai para casa com essa grana e descansa no outro dia e vai para o centro novamente. Compre duas malas de água mineral, meio sapo de gelo e vai para a Copacabana novamente. Com 24 carrafos de água mineral, vou considerar que tu vai tomar duas, sobrou R$22,00, às vezes R$4,00 se vender tudo, são R$88,00, com 7 que sobrou de antes, são R$95,00, em dois dias tu teve um lucro de 850%. Aí tu volta para casa, pega R$10,00, paga aquele maluco que te emprestou, isso chama manter as portas abertas, é importante isso. Aí você tem ainda R$750,00 no bolso, no outro dia vai para o centro novamente aí contigo. Ah, vender água não dá para você não? Então a crise no seu caso está no país, está dentro de você, pega a visão. Então você que está pensando em empreender, você viu? O cara deu uma aula em um minuto para a gente de como empreender, como é possível empreender e através do empreendedorismo a gente consegue mudar o Brasil. Pessoal, e quem souber, quem é o autor desconhecido, coloca aqui no comentário para a gente conhecer ele, vai ser muito importante, muito legal. Adorei esse vídeo aqui, queria compartilhar com toda a nossa base de empreendedores. Se você gostou do vídeo, deixa um clique aqui para a gente, se inscreve no nosso canal. Vamos criar uma comunidade de empreendedores de sucesso. Obrigado. E aí 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 A CIDADE NO BRASIL